Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra uma dica simples, fácil e rápida e que muitas vezes é um problema que você tem aí nos seus gráficos, nas suas planilhas no Excel. Você já fez aquele gráfico, mexeu nas colunas, mexeu nas linhas e mudou o tamanho do gráfico? Como que você corrige isso? Bom, é bem simples e você vai conseguir aplicar isso nas suas planilhas. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa tabela e a nossa planilha, o gráfico, tudo lindo e maravilhoso aí. Qual que é o problema que acontece? Muitas vezes o pessoal desenvolve a tabelinha e desenvolve o gráfico. Só que o que que acontece? O gráfico ele é tratado como um objeto do Excel. Então se você vir aqui e mexer na largura, só de uma coluna, olha o que vai acontecer com o gráfico. O gráfico acompanha. Então por padrão os objetos acompanham o tamanho das linhas e colunas, as suas larguras, os seus comprimentos, que a gente tem aonde? Na planilha. Então você tem que fazer um bloqueio desse objeto pra não fazer esse acompanhamento, porque senão pode acontecer isso. Olha só, que eu já vi ó, teve aluno que tava montando bonitinho, aí veio lá, diminuiu e ajustou. Olha o que aconteceu com o gráfico. Estragou, né? Então deixa eu dar um CTRL Z aqui pra voltar ao normal, pra ficar bonitinho, pra você ver. Então como que você faz essa configuração? É isso que nós vamos aprender. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouquinho, o recado mais importante desse vídeo. Vamos agora então lá. Aqui pessoal, como que eu faço o bloqueio? Eu teria que clicar no objeto, botãozinho direito. Ele tem aqui, ó, formatar área do gráfico, por exemplo. Né, ó. E ele tem aqui, ó, área do gráfico, tem esse cara aqui, ó. Tamanho e propriedades, ou propriedades de tamanho. Quando você clicar nele, ele vai carregar aqui, ó, o tamanho. Ok, ó. E ele tem a propriedade. A propriedade dos objetos, por padrão, eles sempre vão acompanhar a largura e a altura, né, de linhas e colunas nas suas planilhas. Quando você quer que esse objeto não acompanhe, você tem que vir aqui, ó, colocar, ó, não mover ou dimensionar com células. Fez isso? Resolve o problema. Olha só. Vou clicar fora. Vou diminuir, ó. Vou selecionar tudo aqui, ó. Olha só. Professor selecionou. Vou diminuir o tamanhinho. O que que aconteceu? Diminuiu apenas a largura de quem? A largura das colunas. Mexeu no gráfico? Não. Mexeu na posição do gráfico? Não. O gráfico tá ali, tá? Basicamente, não é bloqueado, mas ele está travado naquela posição com seu devido tamanho e sua devida configuração de posição, tá? Então, quando você tem aqui, ó, tamanho e posição do gráfico mudam, é por causa que tem que fazer esse bloqueio, essa configuração antes. Tudo bem? Vamos recapitular. Clico no objeto, botãozinho direito. Vou lá, ó. Pode ser formatar a área do gráfico, né, ó. E você vem aqui, ó. Propriedades de tamanho. Chegou aqui, você vai em propriedades, não mover ou dimensionar. As outras opções, né, ó, aqui, ó, mover, mas não dimensionar com células. É uma outra opção que você tem e, por padrão, fica em mover e dimensionar com células. Ele tem a opção de tamanho. Por padrão, ele tá aqui no tamanho, ó, 586 por esse. Se você fixar taxa de proporção, tá, o que que ele quer dizer com isso, ó? Se eu clicar aqui, ó, ó lá, ó, ele sempre vai acompanhar esse tamanho na sua largura e na sua altura, né? Então, ele vai acompanhar proporcionalmente o tamanho que foi estabelecido, tá? Então, às vezes, você vai falar, poxa, eu quero deixar, não, não é questão de deixar bloqueado. Mas, às vezes, por exemplo, você tem um usuário que vem aqui e configura, né, ó. Às vezes, ele vai fazendo algumas caquinhas. Você pode fazer isso, né, de você fixar a taxa de proporção, tá? Ele tem aqui a altura da escala 100%, a largura da escala, que são valores também de configuração ali. Tudo bem? Deixa eu fechar ele aqui. E, prontinho. Então, muitas vezes, o pessoal acaba fazendo a configuração do gráfico e esquece de fazer esse ajuste. E aí, quando vem aqui e seleciona, faz essa caquinha e acaba inferindo o tamanho do objeto. Tudo bem? Bom, essa foi a dica que a gente trouxe sobre tamanho e posição do gráfico mudam. O que que você pode fazer? É apenas um ajuste de configuração. Agora, um detalhe importante. Eu deixei um recado pra você nesse vídeo. Qual o recado? Nessa sexta-feira, está rolando o cupom PASCOA20. O PASCOA20 é 20% de desconto na formação. Então, se você quer aprender Excel com a gente, você já sabe. Vem aqui no primeiro comentário fixado, clica no link, ou você visita o site e insere o cupom PASCOA20 para obter 20% de desconto na formação e começar a aprender Excel para ontem com a gente. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui, vou. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito tecioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde com ele quase instantâneo. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Tchau, tchau. Tchau.